Música Os candidatos que tem interesse em entrar na universidade por meio do Sisu precisam ficar atentos as datas, elas foram todas antecipadas. As inscrições já começam no dia 23 de janeiro até o dia 26 de janeiro. O resultado já sai no dia 29 e logo em seguida já é o dia da matrícula, do dia 30 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. A lista de espera também é nessa época, então precisa ficar atento ao site para mostrar o interesse na vaga. Todas essas informações estão no site do Sisu, o sisu.mec.gov.br, inclusive a nota do Enem e também as vagas que são ofertadas pelas universidades. Larissa Abrão para o FPR TV.